Representantes de entidades que lidam com os problemas das drogas no município participaram de uma palestra proferida pelo presidente do Conselho Municipal de Políticas Públicas sobre Drogas, o COMAD, da cidade de Araraquara. O palestrante Márcio Sirvino relatou experiências do trabalho em sua região. Inicialmente, Sirvino falou sobre a dificuldade de se combater o narcotráfico, que gera 600 trilhões de dólares só no Brasil. Em Araraquara, levantamentos apontam que 35% do tráfico ocorre na porta das escolas, 30% nas baladas e 35% em outros pontos. Defendeu o levantamento dos dados de cada região para um trabalho que deve envolver toda a sociedade. Citou também que a porta de entrada de outras drogas é o alcoolismo. revelando que 50% da população tem acesso ao álcool. Mais do que defender comunidades terapêuticas de tratamento, defendeu que essas entidades devem seguir as normativas corretas de atendimento. O encontro marcou os trabalhos iniciais para a criação em Barretos de um fórum permanente sobre políticas públicas de combate às drogas. Nesse sentido, a participação dos integrantes do COMAD de Barretos foi essencial. A ideia é a gente construir novas etapas para o combate às drogas. É um fórum permanente que nós estaremos fazendo. Existem muitas entidades que trabalham com isso na cidade. Não só entidades, como pessoas que trabalham por conta. E a gente quer juntar tudo isso, costurar ao longo dos meses e apresentar um projeto concreto. Até mesmo para a gente conseguir verbas, emendas, que hoje o governo federal tem dinheiro para isso, mas não tem projetos. Então a gente quer costurar isso. A gente quer, através desse fórum, construir novas ideias, algo concreto para beneficiar a nossa cidade, tanto na área de prevenção quanto de tratamento. O representante do COMAD aproveitou para anunciar algumas medidas no sentido de facilitar a recuperação de pessoas já atingidas pelo problema das drogas. Nós temos um projeto que, inclusive, vai passar aqui pela Câmara, onde a Casa do Oleiro está renovando o seu contrato e vai atender 35 adultos. A Fundação Padre Gabriel vai começar a atender adolescentes, que é uma grande demanda que a Secretaria de Saúde tem apresentado. E a Fundação Padre Gabriel vai abraçar a ideia, atendendo 20 adolescentes. E eu acredito que até o final do ano, início do ano, a Casa do Oleiro vai começar uma unidade feminina. A gente tem participado do plano Crack é Possível Vencer do Governo Federal. Já fomos aprovados e estamos esperando a documentação chegar para a gente começar. Então, no início não tinha nada. Hoje atendemos adultos, atendemos adolescentes. Vamos começar a atender mulheres adultas acima de 18 anos. E eu acredito que a gente está caminhando para melhorar cada vez mais a nossa cidade com o apoio, claro, da Prefeitura. A Secretária Municipal de Assistência Social e Desenvolvimento Humano explicou de que forma o município pode contribuir nessas ações. A questão das drogas não é uma especificidade só da área da saúde, só da área da assistência, só da área da educação ou só das comunidades terapêuticas. A droga é um problema estrutural da sociedade e ela passa por várias ações, por várias ações que se complementam e eu acho que é importante nós do Poder Público articularmos essas diferentes pastas para otimizar os recursos e as intenções, porque senão a gente fica pulverizando as ações e aí ficamos trabalhando separadamente. A importância da prevenção também foi um tópico a movimentar o debate. O palestrante mostrou um vídeo que busca cumprir o papel da prevenção e que foi criado em Araraquara a partir de várias parcerias. Alô criança, alô adolescente Não usa essa pedra e faz mal pra mente Ela não é ouro, nem é diamante É uma pedra bruta, muito delirante Não usa essa pedra e faz mal pra mim Não usa essa pedra e faz mal pra mim Não usa essa pedra e faz mal pra mim Mas olha como se pode fazer